o coxo vazio tio pete com fome e aí ele aí ó e aí tio pete vem aqui você gosta de panetone? não chegou o natal ainda mas tem panetone aqui pessoal humm olha que ele não resiste ele não resiste tio pete não resiste não resiste a um panetone pão de tone ó que você gosta? docinho massa doce fica louco massa doce panetone fica doido massa doce rapaz vem cá experimentar experimenta aí ó gostou? esse é o pão de tone rapaz esse viadinho que ele dá é chamando a fêmea ou chamando o filhote a fêmea tá ali ó tá vendo? aquela fêmea não tem essa audácia que o tio pete tem sentar no pé da gente vir na mão é a fêmea do cê vergonha ó arroz ó esqueci de mostrar pra cê ó tem arroz tem vem vem aqui vem ó é deve estar alimentando filhotes isso aí pão de tone pão de tone ó ó ó ó ó ó ó